Teta Namoral, oferecimento Tremendão, a loja do seu carro. Teta Namoral, oferecimento Tremendão. Teta Namoral, oferecimento Tremendão, a loja do seu carro. Teta Namoral, oferecimento Tremendão, a loja do seu carro. Teta Namoral, oferecimento Tremendão, a loja do seu carro. Teta Namoral, oferecimento Tremendão, a loja do seu carro. Teta Namoral, oferecimento Tremendão. Teta Namoral, oferecimento Tremendão, a loja do seu carro. Tremendão, a loja do seu carro. Teta Namoral, conhece a Coquimbo desde quando? Não tem o Oficina Namoral. É isso aí Família Coquimbos. Trem beijos aqui, Gustavo Paulinho, e Teta Namoral. Um beijo para a família Coquimbos Parabéns Viver com segurança hoje é fundamental O Grupo Soldier investe em eficiência e estrutura Para oferecer as mais avançadas soluções em proteção Tecnologia digital de ponta Comunicação constante E vigilância especializada Fazem parte da competência Soldier Faça escolha inteligente Grupo Soldier Mais do que segurança Qualidade de vida 24 horas por dia A Opium Faber Glass Fabricante de 86 modelos de caiaques E canoas para competição e lazer Em parceria com a Canoa Brasil Oferece agora para você Serviço de garagem náutica para seu caiaque ou canoa Aproveite 100% Dos seus momentos de lazer Pois nós cuidamos da sua embarcação para você Opium Faber Glass e Canoa Brasil Rua Afonso Celso de Paula Lima 16 Ponta da Praia em Santos Telefone 3261-2229 Tchau, tchau 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 Potenza Som e Luz e Banda Electra Realizando a sua festa Especializada em casamentos, formaturas, 15 anos, eventos corporativos e shows Com uma estrutura diferenciada e um atendimento personalizado Há mais de 10 anos realizando o som Potenza Som e Luz e Banda Electra Telefone 3221-3156 Ou acesse www.potenzasomeluz.com.br Tchau 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 Continuamos aqui nessa festa maravilhosa 20 anos de Coquimbos Um beijo pro Fred, Felipe e o Rogério, a família Coquimbos Eu tô com o Marcos Gaspar aqui, diretor social do Internacional Quanto tempo já à frente da diretoria? Tudo bom? Tudo bom? Três anos já Três anos e muito trabalho Qual a bota do Clube Internacional no lado social? Ah, nós mudamos um pouco o esquema do Clube na parte social A gente procurou dar uma vida ao Clube na parte do Senadinho, nas festas Mudamos o tipo das festas Com isso, o associado tem prestigiado bastante Semana passada, na Semana Noite da Massa Quase 300 convidados participaram do evento O Clube Internacional é um dos clubes privilegiados Assim como tem nos clubes, como nos ingleses Que não entrou nessa decadência de outros clubes Qual o segredo do Internacional? Família? O segredo do Internacional é família É um clube bastante família Tem atividade, 27 modalidades esportivas Isso ajuda bastante a trazer associados E hoje o clube tá remodelando Tá tendo muitos jovens, pais novos, com crianças pequenas Voltando ao clube E tá tendo banda lá direto, né? Banda, banda Electra Você já foi lá esse ano Vai voltar de novo É um prazer ter a tua banda lá É muito legal E é isso que a gente procura fazer toda sexta-feira Tem um tipo de banda diferenciado É o rock, é o pop Enfim, o jazz Toda semana tem uma música diferente Porque o quadro associativo é muito grande E nós tentamos agradar o máximo possível a todos É difícil, mas estamos conseguindo Então, o Gaspar, diretor social do Internacional Tá que nem um programa na moral Porque no programa na moral passa de tudo Hip hop, samba, pagode Rock and roll Um abraço à família Internacional Obrigado, é um prazer em vê-lo Um abraço Continuamos aqui na festa da Coquimbo Os 20 anos, aliás, baita festa Tudo bom? Aldo Neto O que eu falo? Assessor de imprensa Dono do Santos Não, o Santos não tem dono O Santos é um clube Eu sei, eu sei Eu cuido da comunicação lá no Santos Feliz de estar aqui Eu que acompanhei desde o começo a Coquimbo Eu sou primo do Do Paulo Jorge Do Federico e do Felipe E o que eles fizeram crescer lá da Ponta da Playa E hoje Lideram, né, esse mercado de pizzas aqui na Baixada Foi um trabalho duro E eles são merecedores desses 20 anos de sucesso É isso que eu ia falar É fruto de muito trabalho É fruto de muito trabalho 20 anos, gerando emprego Agora me explica Como é que é a tua vida no Santos? Como é que é o teu dia a dia no Santos? Te toma muito tempo O Fábio Maradei é bom menino Um abraço pro Fábio Maradei